Meninas, tudo bem? Estou aqui mais uma vez gravando um vídeo pra vocês, tá? É a minha produção do mês, tá, gente? Então, meninas, eu tô no desafio pessoal que vocês sabem, quero fazer um par de tapete, né? Então, eu tô gravando só dois por semana, tá? E como essa semana eu vou trabalhar mais dias, então vai ser... Eu não sei se eu vou colocar dois par aí no canal por semana, tá? Dois vídeos por semana. Então, mais um já tá quase pronto e essa semana foi muito corrido pra mim, tá? Sobre o trabalho, tá tirando meu tempo e eu tenho que me organizar mais, tá? Mas eu vim trazer as minhas produções que eu fiz durante esse mês de abril, tá bom, gente? Olha aqui, tá? Tá tudo aqui, né? Então, eu gravei um vídeo desse tapete aqui que eu fiz, né? De um desafio aí do grupo Crochê com Amor. Deixa eu aparecer um pouquinho aqui pra vocês verem. Então, gente, esse daqui foi o primeiro do mês de abril que eu gravei, né? Que é o tapete da Mari Souza, do canal da Mari Souza, né? Eu não me lembro o nome desse tapete, mas eu tirei do canal da Mari Souza, tá? Primeiro foi esse que eu gravei, né? Agora é o mês de abril. Então, eu vou mostrar pra vocês toda a minha produção do mês de abril, tá bom? Esse daqui, né? Aí, o primeiro par de tapete do meu desafio pessoal foi esse par aqui, ó. Que é o famoso tapete é vende-vende, né? Tem vários, né? É nome aí. Esse tapete aqui eu tirei do canal da Loren. Foi da Loren, gente. Se eu não me engano, foi da Loren. Foi da Loren que eu tirei. Esse, esse tapete aqui, tá? Passo a passo lá do canal dela, o bico tudo de acabamento. Então, eu fiz, é, um par, né? Que eu achei super lindo, gente. Essa cor, tá? Desse tapete, tá bom? Olha, cheia, cru, né? É vermelho, azul royal e o azul escuro. Ficou super lindo esse par de tapete. Esse foi o primeiro par. O segundo foi esse. Olha que lindeza também que eu amei, né? Este par de tapete, essas cores. Olha que lindeza, gente. Que lindeza, tá? É cru, né? Café e... Gente, é, laranjado, né? Eu fiz esse bico de acabamento, também é o par, né? Esse foi o segundo par, ó. Queria fazer uma flor, mas eu não teve tempo pra fazer a flor, se eu for fazer, né? Ou não, tá bom? Esse foi o meu segundo par de tapete desse mês de abril, tá? O terceiro foi esse também, tá? Do canal da Mari Souza, olha que ele é o amarelo ouro com o café, gente, tá? Esse foi o segundo par, que ficou belíssimo também, ó. Tá bom? Então, o terceiro par foi esse aqui, tá bom? Também. Que é o... É... A cor é... Salmão, né? Que eu botei o pink, botei o rosa bebê também, né? E fez ele assim, ó. Esse é o terceiro par, né? Que eu fiz também, tá? Com esse bico de acabamento, também, que eu tirei lá do canal da Lore, tá bom, gente? O último par de tapete que eu fiz foi esse aqui, tá? Que eu amei fazer, gente, esse par de tapete. Esse tapete eu tirei do passo a passo, como já botei aí, do crochê dos dois, tá? Ele faz todo em rósio, né? Lá, ele combina as cores de rósio. E aqui eu combinei, botei esse mesclado aqui, tá? No meio, que eu tinha preto e vermelho, né? E fiz sobre o da videoaula dele, que ele fez lá, do Ozeias, tá bom, gente? Olha. Ai, que tapete lindo que ficou. Eu amei fazer ele, né? Um ficou maior do que o outro, mas não tem problema. É o par, né? Então, ficou super lindo ele, gente, tá? Olha. Não ficou torto, não, gente. Ele ficou certo, ficou muito bem, ó. E eu fiz até o bico de acabamento deles, tá? Então, esses foram... O meu par de tapete, né? Do mês de abril, a minha produção do mês de abril, gente, que foi... Esse foi... Foi... Eu confeccionei... Ah, gente, desculpa, foi na câmera. É... Dois, três, quatro pares, né? Quatro pares aí de tapete, né? Que eu confeccionei esse mês de abril. Com esse aqui, né? Que foi... Tá? Da... Que foi esse aqui, que foi... Que eu confeccionei só um, porque não deu. Deixa eu pegar aqui pra vocês, pra mostrar, pra vocês de... Tá aqui em cima da cama, gente. Gente do céu. Olha que lindeza, tá? Não vou reparar bagunça, gente. Tá uma bagunça. Minha casa, eu trabalhando, ainda não consegui, tá? Arrumar esse... Tá? Esses... Desculpa, gente. Não tô conseguindo. Então, olha... É... Como ficou. Gente, pera aí. Deixa eu tentar mostrar pra vocês aqui. Aqui tá mostrando. Deixa eu deixar lá mesmo, porque... Eu vou ficar difícil mostrar pra vocês. Então, essa foi a minha produção. Tá bom, gente? Do mês de abril. Tá? Desculpa aí qualquer coisa no vídeo que eu peguei pra me mostrar direito pra vocês. Mas não soube como mostrar. Então, essa foi a minha produção. Tá? Do mês de abril. Tá bom? Então, espero que vocês gostem do vídeo. Deixe seu like. Se você não é inscrito, você se inscreva pra ajudar a amiga, tá? Então, gente. Breve vai sair um vídeo do desafio aí. Do... Que a minha amiga Zeni me desafiou. Então, eu tô... Breve eu vou gravar aí pra colocar na plataforma. E essa semana veio outro modelo aí maravilhoso. Gente, de tapete aí. Mais um modelo. Usar umas combinações de cores, tá? Modelo eu já fiz. Mas combinação de cores diferente. Aí, tá? Meu desafio. Então, eu já fiz cinco pares de tapete, né? Eu acho que foi cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Só vai restar cinco, né, gente? Um já tá quase pronto, né? Então, essa semana eu vou correr pra confeccionar aí o tempo de folga que eu tiver. Tá bom? Então, ó. Beijo da Lene. Fica com Deus. Me ajude aí, gente. Escrevendo, compartilhando, assistindo meus vídeos, tá? E deixando seu like aí, tá? E seu comentário. Se você gostou. Se você não gostou. Desse desafio dos meus crochês, né? Que eu faço com amor. É o que eu faço com amor. O que eu mais amo fazer, né? Manualmente é o meu crochê. Tá bom, gente? Então, não tá sendo fácil por causa do trabalho, né? Não sei se eu vou continuar, porque tá ficando muito pesado pra mim, né? Então, eu prefiro tecer meus crochês e vender meus crochês. Mas, tudo tá na controle e na vontade do Senhor. E Deus sabe todas as coisas, tá bom? Então, ó. Beijo pra vocês. Fico com Deus, tá? E que Deus possa abençoar mais e mais a vida de vocês, tá? Não esqueça, gente, de comentar e deixar o joinha, tá bom? É muito importante pra amiga, tá? Tá um pouco parado o meu canal. Aí, as horas também parou. Mas, Deus vai abençoar, tá bom? Por conta do trabalho. Tava precisando. Meus crochês, como vocês estão vendo, estão tudo aqui. Tem mais ali, né? Então, estão tudo aí. Ainda não consegui vender. Eu consegui vender só um jogo de cozinha. É laranjado. E um par de tapete. É lilás, né? Que eu fiz. Só isso que eu consegui vender. Então, como eu não conheço ninguém, tá sendo um pouco difícil pra me vender. Daí, eu quero postar, né? Então, mas eu tenho que ter tempo pra esse. Então, um beijo, ó. Fique com Deus e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!